Como é que vocês vão? Tudo bem? Mais uma vez agradecer ao papai, mamãe, titio, titia, babá, vovô, vovó que estão sempre acompanhando, meus filhos, o Davi fazendo aula e o André gravando Mais uma semana, está terminando o ano, hein? E mais uma atividade, tá bom? Hoje é o valor do exercício de coordenação motora global Global, envolve o corpo inteiro, braços e pernas, tá bom? Só que além de braços e pernas, também coloca, se observa, o seu foco é a postura Equilíbrio postural, tá bom? Então tomem cuidado, tá legal? Com os exercícios, o papai e a mamãe sempre estejam juntos Para orientar, para estar fazendo junto, para motivar e para corrigir, tá legal? Primeiro exercício, um básico Amarelinha Vamos falar, mas não tem nada aqui marcando a amarelinha Não precisa marcar a amarelinha Os passos da amarelinha Já foi comprovado cientificamente que a amarelinha é a brincadeira que mais trabalha a coordenação Então, um pé, dois pés, um pé, dois pés Um, dois, um, dois, um, dois Voltei Um, dois, um, dois, um, dois Espera lá, Davi Isso Flávio, eu posso desenhar no quintal? Posso colocar? Pode Para mim não há necessidade Você fazendo um movimento está correto Próximo movimento, vamos lá, Davi Vou fazer depois você Impulsão vertical Então, com os dois pés paralelos Pede para o seu filho e sua filha flexionarem e dar um salto Bem alto E cair com a postura erétrica Tá? Vamos lá, Davi Um pé duas vezes de cada Isso 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 Quando você aterrissar, flexiona um pouquinho o joelho, tá bom? Saltou Flexionou Parou Postura correta Faz mais uma vez Desculpa Vamos lá Aí Próximo Impulsão horizontal Flexiona o joelho Faz um salto Bem grande para frente Cair com o joelho flexionado para não machucar o joelho, tá bom? Porque a criança provavelmente vai querer pular o seu máximo Tomem cuidado Com os dois pés juntos Tomado ali Aê Volta Mais uma vez Põe o ponto de início e o máximo que a pessoa consegue chegar É flexionado Seu filho mantém o equilíbrio e a postura, tá bom? Mais uma Agora nós vamos terminar a aula com dois clássicos dos exercícios de coordenação motora global Como o seu filho tem uma idade pequena, tá iniciando a vida motora, não se preocupe tanto em corrigir o movimento Deixa livre Flexão de braço Três flexões Um, dois, três Vamos lá, Davi Três flexões Ah, meu filho levanta muito, abaixa muito Deixa ele ali para fazer o movimento Isso Só três E vamos finalizar com o abdominal Tá bom? A mesma coisa Sentado, o joelho flexionado Um, dois, três Meu filho não consegue fazer assim Faz com a perna reta Com a perna esterida Não tem problema Deixa o movimento livre Três flexões Dominais Dominais, perdão Aê Pessoal, vale a dica Coordenação motora global Trabalhar o corpo inteiro, tá bom? Lembre Na idade do seu filho É importante o movimento Liberação de energia Um abraço Boa semana já Valeu Obrigado 사고 Vamos lá E você Obrigado.